Música Eu tenho ouvido bastante Strokes O disco novo do By Chemical Romance é muito bom, não é mais emo, é maior rock and roll, é bem produzido. Então, eu acho que desde um tempinho antes de que a gente montou o Last Post, eu voltei a ouvir um monte de coisas que eu ouvia antes. V-100, V-100, essas coisas que eu estava um tempão sem ouvir e estou ouvindo de novo bastante. Estou ouvindo muito All para pegar algumas coisas de guitarra que eu estou querendo. Estou ouvindo bastante George Harrison porque eu quis me aplicar em tudo que ele já fez. Estou baixando o disco pra caramba, ouvindo o disco inteiro com calma. E acho que Little Joy é uma coisa que eu voltei a ouvir faz um tempinho. Eu estou escutando muita coisa que eu voltei a escutar, sim, com incitagem, mas eu voltei a escutar Incubus, que eu gosto bastante. Eu escuto sempre os Hot Waters da vida, os hardcore do Melódico, as influências nossas. Dmitry Ward estou escutando bastante também, voltei a escutar, é legal pra caramba. E Johnny Cash escuta direto também, não tem fase, sempre. Dicas de bandas legais? Pô, eu acho que, cara, uma dica que a gente até falou no programa hoje, de nacionais, assim, eu acredito, de revelações de chuva negra, sabe? Foi uma resposta. Foi uma resposta. Foi um hardcore, né? Foi um pouco, cara. Acho que foi o que mais deu impacto esse ano, assim, foi o Chuvá Negra. O Chuvá Negra é legal. Acho que despertou. O som da Carox também é muito bom. A Carox também, muito bom. Justamente, eles escutam também, legal. Acho que o Coê é uma coisa que eu não tinha ouvido com afinco, assim, sabe? Depois de ver o show vivo deles, assim, eu vi que... É uma banda boa, mano. É uma banda muito boa de ouvir, cara. Eu acho que tem... E outras três bandas, acho que do Independente, assim, que estão já há muito tempo, que eu sempre admirei, que é Sugar Cane, o Dance of Days e o Dead Fish. Acho que são três bandas, assim, coesas, né? Com certeza. Imagino. De novo, assim, tem dois projetos legais, que eram de uns amigos nossos, que é o pessoal que tocava no Furrache, depois tocou no Falante, que é o projeto do Otávio Cavalheiro, que foge um pouco da linha, das guitarras, dos Rocks comuns, assim, que a gente vê por aí. E o outro parceiro, que era da guitarra também, o Falante, que é o Flávio Particelli, também. Dois projetos de violão rosa que vale a pena procurar, assim, novo, proposta nova e qualidade, assim. O nosso CD vai chegar daqui a pouco, né? Foi prensado pelo... Teve parceria de dois selos, que é o Boboa e o Pieces Records. E tá chegando, assim, o nosso EP com sete músicas. E... Pô, aqui, né? O TV Trama que a gente gravou, que a gente não tava esperando e... E foi demais, assim. Esse estúdio é sensacional. Pra gente foi uma experiência incrível ter tocado e gravado aqui. E acho que... Shows legais, né? Que a gente vai ter em breve, vai... Pra isso, acho que é... O clipe que a gente vai tá gravando agora no começo de janeiro, até fevereiro tá... Tá na mão. E o grande lance nosso agora é produzir mais músicas, que a gente tá focado nisso. Músicas novas que vão começar a rolar no show, né? Pra logo mais lançar um full aí, um CDzão completo. Com a cara mesmo. O last post total. Nossa, cara... Caramba, que pergunta difícil. Nossa, cara. Nossa, sensacional. Transposing, assim, o negócio. Vai sair o 2, né? A continuação, mas acho que não tem muito de jeito, hein? Do De Niro, pode ser? De Niro do... Ele não parece o De Niro, cara. Igual, né? Vamos definir um, por favor, gente. Não sei, cara. Juro por Deus que eu ganhei a toalha. Náufrago. 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 Esse é do Wilson? É do Wilson. É do Wilson, é. Náufrago ia ser legal. Acho que o futuro que a gente pode dizer é mesclar mais estilos e disso surgir mais estilos, né? Acho que muita gente, sei lá, todas as décadas assim de música, sei lá, vai anos 30, anos 40, anos 50, anos 60, é tudo meio, meio, é... É fácil você identificar, assim. Acho que a partir dos anos 90 pra frente, assim, ficou meio que uma coisa, tipo, tem de tudo, sabe? É uma mistura, tem mistura, tem coisas que é tipo releitura, tem coisa nova, então é meio que um... Acho que muitos artistas vão entrar pro mundo digital e outros vão voltar a buscar um analógico também. Então não tem muito como definir, falar assim, é, tal coisa vai acontecer, você não sabe. Acho que tem dois lados. Uma coisa também que é imprevisível também é o que vai acontecer com a indústria musical. Vai ter bastante gente buscando coisas novas, se misturando, e bastante gente, por isso acontecer, resgatando coisas antigas e tentando fazer, né, um estilo assim, que já tá acontecendo. Pessoal querendo tocar coisas mais antigas, músicas de estilo mais antigo. Obrigado. Esse tempo todo, gente ficou parado pensando... Hã? Eu, aquela hora que uma partida começou, ela subiu umas bolas... Nossa, essa pergunta é mó boa, cara, dessa do filme. Pô, deixa você aproveitar essa cadeira. Obrigado. Tchau, tchau.